Está muito caro, R$135. Até perdi o fôlego aqui para dizer para vocês. Olha já quando a gente citou o assunto delivery, como já veio aqui essa história. O que você acha desses comentários? Tempo, questão financeira, e aí tem essa história, mas aí no domingo eles querem um tempo para cozinhar, durante a semana não. Como é que isso impacta o delivery, esses comentários que a gente viu aqui, antes de passar para a saudabilidade, depois eu passo para a Cris. Eu acho que tudo tem um equilíbrio. Essa questão da inflação é fato. O delivery acaba tirando um pouco do... Agregando um outro custo adicional na cadeia, de uma maneira massiva, e a gente sabe o quanto isso é caro. Os operadores de food service estão se organizando cada vez mais para buscar mais eficiência. A questão, por exemplo, quando eu falo de dark kitchens, ou seja, de você usar ou uma cozinha unbranded, sem marca, para produzir, existem também cadeias de fast food, de food service organizadas, que estão utilizando outros momentos do dia para produzir alimento e usar esse mesmo momento, buscando eficiência. E isso se traduz em custo. O que a gente pode falar pelo food service, o food service inclusive represou muita da inflação que teve no setor, até pela dificuldade de repassar para a ponta, porque como estava caindo o mercado, o food service teve que se reinventar. Então é uma questão de reequilíbrio, isso tudo vai se reequilibrar. A gente não pode esquecer que junto com o delivery, a gente também teve uma guerra que trouxe um ato inflacional muito grande para alguns segmentos. Eu, por exemplo, estou no segmento de trigo. Teve uma inflação de 57% de trigo, quando a gente tem 30% do trigo mundial na mão de Rússia e Ucrânia. Então são coisas que vêm de fora e impactam a área de alimentos. Não tem jeito, impacta diretamente. Antes de eu passar para o Jean falar da saudabilidade, que eu não esqueci, só comenta essa questão, por favor, Cris, para a gente fechar esse assunto delivery que a gente colocou aqui, que vários nossos telespectadores colocaram de tempo, de questão da inflação financeira. Como é que você entende esse impacto todo no delivery, esse jeito de entender o delivery? Por favor. O delivery tem realmente todos esses desafios. Por outro lado, ele atende uma necessidade de nós, todos os consumidores, que é o imediatismo de poder pedir, receber alguma coisa na tua casa. Eu acho que, sem dúvida, cada um vai fazendo. Os meninos trouxeram aqui, que compartilharam as opiniões deles, formatos de continuar consumindo. Acho que o delivery trouxe algumas coisas muito positivas, que foi a democratização de acesso a restaurantes de todos os tipos. Você pode ser da classe C, D, e você pode pedir uma comida no Fasano, se você quiser. Você não precisa se preocupar se você tem o carro certo para ir em um restaurante cinco estrelas, se você tem a roupa certa, o cabelo arrumado. Enfim, coisas desse tipo. E marcas, por exemplo, como Outback, que são marcas de desejo, que muita gente vai para lá para comemorar o seu aniversário, coisas desse tipo, puderam ser acessadas pela grande massa da população. Acho que é um legado super positivo. Claro que tem custos, são vários elos aí. Então, desde o entregador, as taxas que envolvem os aplicativos. Mas, em resposta a isso, os operadores também passaram a desenvolver os seus aplicativos próprios, que é uma cultura que existe no mercado americano e que a gente está em um processo ainda de amadurecimento aqui no Brasil. A Brasel tem uma iniciativa muito bacana. Alguns associados do IFB têm outra iniciativa também interessante. Mas existem hoje plataformas white label que você pode criar o delivery da sua marca, da sua rede. Qual é a vantagem? O consumidor, de fato, ele precisa ter uma vantagem financeira. Então, por exemplo, existe uma marca que chama... Nossa, fugiu o nome aqui. Uma marca americana de saladas, onde você faz o pedido antecipadamente pelo aplicativo, você imediatamente já tem um desconto e faz parte de um clube de fidelidade. Então, eles não entregam... Principalmente quando você diz dias antes, às vezes? Alguns minutos antes. Para quando você chegar até lá, o teu pedido já está pronto, já está separado. É uma marca de saladas frescas. Lá na loja, você diz. Exato. Então, você retira. Então, ele elimina o entregador e ele elimina uma terceira parte, que é o aplicativo terceiro. Então, ele repassa esse benefício para o consumidor. Eu acho que o que aconteceu muito, o Jean vai concordar aqui com certeza, a gente passou por um processo de amadurecimento muito intenso dos operadores de food service no Brasil. O tempo todo, a gente sempre falou, precisa de mais profissionalização, precisa de mais visão, precisa... E eu acho que todo esse momento de transformação que nós vivemos nos obrigou sob pressão e aí surgiram muitos diamantes. Muita gente fazendo uma ótima gestão. A gente fala que, assim, sem dúvida, hoje é eficiência em tudo que a gente tem que ter. E tem gente fazendo isso muito bem e repassando esse benefício para o cliente. Teve gente que segurou a inflação com muita dor e teve gente que foi criativo, trouxe alternativas novas para o cardápio, modificou. Então, é todo mundo aí criando formas de viabilizar os seus negócios.